rodando nv conversando hoje com o guilherme jovenoni sabemos que quando eu tô aqui o negócio mais compacto em defesa do bruno a corretada básica em defesa do bruno a gente qualquer coisa melhor que tem o outro foi 40 minutos então qualquer coisa é melhor do que o de ontem então não tá dito para ser mais ou menos dedicado porque a gente está falando já há duas semanas desde o rodado acho que de quinta-feira passada que a gente já está falando sobre a sequência que o phoenix ia fazer fora de casa de times muito fortes e esse é o verdadeiro teste pra eles porque uma coisa você jogar jogos aleatórios fazer a primeira campanha uma campanha boa é diferente outra coisa pegar uma sequência a isso e já em maio ou seja chegando nos pre-offs como como o phoenix se comportou cinco jogos fora na conferência leste pegando times que estão com aproveitamento acima de 50% 3 vitórias duas erradas é não vai ganhar do bloqueio gente o boston foi um erro de percurso aí porque dava para ganhar do boston dava para ganhar do boston o boston pegou o dia que estava ajuste na curva lá né porque o boston é assim tem que pegar ajuste na curva tem dia que eles perdem com o kc o kc vinha de 14 derrotas seguidas não gostam que você já foi jogador você sabe que o maior perigo era aquela o time que perdeu 10 seguidas você vai falar lá é esse que a gente vai perder porque eles estão como nem ainda cara acha que já ganhou falar não pô esse aqui 14 derrotas seguidas hoje eu não vou descansar tarde não vou dar uma volta no shopping não vou dar uma volta no shopping nem tem shopping lá tem tá aberto né tá aberto vou dar uma volta no parque tá bom tá mas eu quero falar de suns e new york nicks que foi um jogão vou fazer uma ressalva para de rose que está jogando super bem e é bom dele em quadro jogando bem é mas o nicks perdeu perdeu porque quem cp3 é o que o próximo eu já estou colocando ele como um pp vai ser candidato mas não vai ganhar gente tá bom mas não tem números para ganhar mas o que ele está fazendo a importância é isso que eu fico ditada com o mbp de temporada eu sei mas por isso por isso que é mbp de temporada é mudar na hora decisiva tem o mbp das finais aí é outro prêmio tá é melhor então já chegamos a essa conclusão mbp das finais? é é lógico que é ah obrigado obrigado porque tem gente que fala que não ou então assim coloca aqui nos comentários temporada passada Lebron ou o Tentocumpo? mbp das finais e mbp da temporada regular? eu só quero falar pergunta pro Tentocumpo se ele quer ganhar de novo o mbp da temporada regular ou se ele prefere ganhar o mbp das finais nossa a gente nem combinou o convite game set and match não pode falar a palavra e aí vale dizer que nesse jogo o New York Knicks estavam numa sequência de 9 vitórias e é difícil você jogar lá no Madison Square Garden que agora tem gente não que isso intensifique alguma coisa mas ao mesmo que na NBA também a gente sabe que não é torcida é público não é torcida é público não vai interferir em nada mas deve ter uma diferença e eles estavam perdendo de 15 pontos bem que foi no comecinho do jogo mas isso é válido que o Santos foi lá e recuperou e o Chris Paul é sensacional 20 pontos e o Devin Booker jogou muito com 33 pontos principalmente quando tava menos 15 aí ele começou a meter bola pra caramba quem? o Booker? o Booker então foi o primeiro tempo Devin Booker segundo tempo Chris Paul e defesa de equipe em cima do Julius Randall que tá fazendo uma temporada eles estão em segundo né eles estão em segundo nossa e nós já vamos falar do jogo de ontem de ontem é sintomático eu falo é sintomático você tem que ver o jogo como é entendeu? no sentido eles recuperaram de times fortes seguraram bem e meteram umas bolas importantes é logo e aí o Chris Paul nos últimos 1 minuto e 23 segundos 7 pontos é aí teve o Phoenix e Clippers Phoenix e Clippers né que foi nessa quarta-feira o jogaço tava ali em disputa o segundo lugar da Conferência Oeste por que que é tão importante o segundo lugar Gabriela? por que Guilherme? por que quem fica em terceiro tá correndo um certo risco aí de pegar o Lakers logo na primeira rodada? é aí é um problema é porque o Lakers né que a gente vai falar daqui a pouco também né tem uma tabelézinha difícil o Lebron estão falando que ele volta em 7 de maio e aí valia o segundo lugar dessa Conferência Oeste o Clippers tava sem o Kawai né tá com uma dor no pé lá tá tirando ali alguns joguinhos ah deixa ele descansar exatamente então é mais pra preservar né e aí de novo o Chris Paul foi demais o jogo dele de novo ele tem que exaltar o cara porque ele terminou com 28 pontos e 11 assistências só que se você assiste o jogo são dois jogos diferentes do Chris Paul no primeiro tempo ele entendeu a defesa dos caras começou a distribuir mais o jogo mais o jogo 7 assistências e 3 pontinhos no segundo tempo a defesa deu aquela ajustada e o que que ele fez? ajustou também aí ele fez 25 pontos no segundo tempo e mais 4 assistências então tem um duplo duplo aí de 28 pontos e 11 assistências pra ele Devin Booker muito bem pelo lado do Clippers o Paul George sendo cestinha mas um jogo coletivo bastante interessante né o Clippers acabou voltando no jogo tava sempre atrás acabou voltando no quarto quarto e aí quem que pegou a bola e colocou embaixo do braço no quarto quarto? o Chris Paul então a gente tava falando que o Chris Paul ele se dá bem em qualquer time sim o time que ele chega ele melhora o time exatamente é melhor o time é realmente e assim o encaixe com esse time do Phoenix foi fantástico por quê? porque a gente viu o Phoenix na bolha lá de Orlando oito vitórias e uma derrota quase classificando pros playoffs um time em franca evolução né mas era um time jovem o Dan Drayton o Michael Bridges o Dan o Dan Drayton falei? então eu não falei o Devin Booker o Devin Booker o Devin Booker só isso que eu não falei né mas assim um time jovem com um ótimo técnico e aí faltava experiência pra esse time né então além do Chris Paul que foi numa troca aí envolveu não sei lá quem nem lembra mas que ninguém lembra acho que foi o Rui o Rui enfim não importa quem envolva o Chris Paul tá no Phoenix Suns e eles trouxeram também o Jay Crowder ainda bem que eu vou ser falando isso Guilherme ainda bem que eu sou de referência de autoridade se é a gente a pessoa fica apegada aos detalhes é gente tá falando de quem? do Chris Paul quem provou tá lá e tá resolvendo o rolê isso que a gente tá falando é isso aí e aí já posso puxar outro jogo? ai meu Deus do céu Los Angeles Lakers e Washington Wizards nossa o Lakers voltou o Anthony Davis quando a gente tem que criticar o Russell Westbrook a gente critica mas quando a gente tem que elogiar a gente tem que também é porque o Bradley Bill você tinha do campeonato eu sei tá ali na disputa com o Perry né o Lakers tem o Anthony Davis de volta porém apesar de não é lógico você tem o Anthony Davis essa combinação Anthony Davis Andre Drummond não tá boa é assim ainda não tá boa um rouba a bola do outro rouba espaço eu falei isso a hora que o Andre Drummond foi contratado falei é um bom jogador o pessoal tava achando que o Andre Drummond era o salvador da lavoura não e primeiro que assim não é que o Lakers precisasse desesperadamente jogador que nem ele é mais pra lesão e outro é um cara que tá no banco há muito tempo sem jogar então agora ele entrou num time como Lakers o que ele quer fazer? não e eu falo o seguinte ele até tem bons números mas gente tem uma coisa que não entra em estatística isso aí você nunca vai ver estatística nenhuma que se chama linguagem corporal a linguagem corporal do Andre Drummond que ele tava no banco no final do jogo ontem com 16 pontos e 11 rebotes dizia muito do que ele pode trazer pra esse time ele tava com uma cara de bumbu de bumbu tava com cara fechada? fechada muito descontente porque ele estava no banco não porque o time tava perdendo a gente conhece bem sabe quando o cara tá bravo porque o time tá perdendo e quando o cara tá bravo porque ele tá no banco ele acha que ele tem que jogar na frente do Anthony Davis? não, ele acha que ele tem que jogar junto mas as vezes não dá na NBA de hoje as vezes não dá pra você ter dois caras grandes jogando você pega um time que nem o do Washington que joga todo mundo espalhado é a Beth vai meter bola é e assim o Lakers vai sofrer até o Lebron voltar não tem jeito se acostume tá e torça pro Lebron voltar logo mas ele vai voltar no playoff falaram né ou não é alguns lugares dizem que talvez ali no dia 7 de maio que vai ter ainda uns 4, 5 jogos aí pra ele recuperar um pouquinho de ritmo né já o Washington Washington tá entrou ali nos 10 ah, acho que engatou né agora engatou porque sabe o que eu descobri Gabriela que esse negócio de play-in eu tava achando que a segunda rodada do play-in era uma melhor de 3 não não é tudo jogo simples é a gente falou de rodada da passada do play-in ai meu Deus do céu e eu não vi isso e aí gente e aí eu não que gostaria de enfrentar esse time do Washington em eliminatória simples quem que tá no play-in então eu não gostaria de enfrentar o Washington né e aí depois se ele passa do primeiro jogo ele joga com quem perder do sétimo e oitavo que vai ser aqui também tá Charlotte ou Indiana que vai jogar com Miami Miami não vai perder esse jogo é Miami pra saber se Miami vai ficar ali em sétimo tem que tá ou se ele vai pular o ah o Boston o Boston vocês tão caindo é o Boston sim corre um grande risco com essa instabilidade não e eles estão empatados praticamente tá empatado mesma campanha né critério de empate pra Boston mas ainda tem uns joguinhos aí então o Washington com o o Russell Weston 13 triplos duplos no mês de abril 13 é o maior número de triplos duplos dentro de um mês calendário que o pessoal fala é não mas ele já bateu o recorde né é agora tá apenas 5 triplos duplos do Oscar Robertson o maior número o recordista de triplos duplos na história da NBA não sei nessa temporada talvez ele já bata exato e com motivação ainda é ele gosta quando tem o recordezinho ali ele gosta ele dá uma encatada na quinta né então assim ótima vitória colocam eles ainda deixam o Chicago né que é o que pode incomodar mais ali na possível disputa pela décima vaga da conferência leste mas Chicago também tá em queda livre o Isaac Lavino não tá jogando né então tá mais um Westbrook 18 pontos 18 rebotes 14 assistências e o Bradley Bill com 27 pontos e um ótimo aproveitamento de arremesso de quadra 11 de 18 né quem tá jogando bem apesar de não ter pontuado tanto nessa partida aozinho virou titular do time virou titular né ah tá bom e tá com ótimas pra mim titular e tá fazendo o time jogar é isso aí ó é isso aí e oito pontos de média pra ele é ele que chegou ali pra ser um cara que vinha do banco pra dar uma opção de rotatividade pro técnico já foi ah e tem que falar do Didi que efetivamente foi assinou com o Pelicas e acho que vamos torcer por ele ter espaço e jogar acho que é eu acho que já vai ter alguns joguinhos que ele já vai pelo menos tá relacionado nessa temporada ainda depois ele tem um contrato pra mais a outra temporada né então o Eduardo Pelicas foi trabalhando com ele aí né então é um projeto aí de longo prazo claro que a gente fica muito na torcida aqui pelo Didi falando de time que nem o Lakers que estamos com dificuldades aí com jogadores juntos jogando vão jogando e com questões de divisão vamos falar de um time que também está com esse problema mas que tá ganhando e que já está classificado pros playoffs que é o Brooklyn o Brooklyn jogou com o Toronto e Kevin Durant é uma brincadeira de criar é uma brincadeira eu falo que é jogador que você acha muito fácil se você não jogar basquete é fácil né não é possível é muito fácil jogar basquete ou tênis quando você vê o Federer esse tipo de jogadores enfim chegou já é o terceiro jogo que ele entra né terceiro jogo de uma lesão não segundo segundo jogo ou seja teve a vitória contra a Phoenix né ele entrou só no segundo quarto e teve mais de 30 claro pra ganhar o jogo e nesse tudo bem 17 pontos e 10 rebotes achei bom achei bom e principalmente os últimos porque é bom não pode falar desculpe te interromper mas porque Toronto nos últimos anos desde que o Nick Nurse assumiu eles fazem uma variação ofensiva muito interessante uma estratégia que eles sempre usam você que presta seu jogo de Toronto eles tentam tirar o maior volume possível do principal jogador do time aniversário pelo menos quando você tem 3 E aí você fez isso é aqui só tinha 2 porque o Nick Nurse não estava jogando mas aqui ó o o o o o o o o também, mas o Kevin Durant, esses 17 pontos em 7 arremessos e 7 no último quarto 7 pontos no último quarto 7 arremessos, só 4 lances livres ou seja, 5 acertos em 7 arremessos é muito, é, a eficiência é muito grande e principalmente o que a Gabriela falou, no último quarto no último quarto aí você segura, segura, mas aí você tem um jogador que nem o Kevin Durant, é por isso que eu acho que ainda o Brooklyn pode ganhar esse negócio, mas por causa do Kevin Durant e tem a discussão que todo mundo está falando, que os 3 ainda não jogaram juntos tiveram poucos jogos, 7 jogos que praticamente nada e as vezes é isso, não precisa ter os 3 juntos as vezes os 3 juntos em quadra, pode ser que o Brooklyn não seja tão eficiente quanto é agora coloca pra gente aqui nos comentários os 3 juntos ganha fácil ou vai dar ruim porque cada um vai querer a bola não vai dar ruim porque no final das contas eles vão acabar chegando no máximo de conferência e eles vão ter que se acertar mas escreve pra gente nos comentários mas gente, entre os 3 a bola promete o Kevin Durant desculpa desculpa não custo, dois ataques sem fazer sexta, a bola nele bola nele é isso não tem muito o que fazer gente é isso ele vai arremessar por cima do cara mais alto do time então como que marca o cara desse? nossa é verdade né é verdade já sou frico isso é né porque assim, numa distância assim que eu tô na Gabriela eu contestei o arremesso dele ele arremessou por cima de mim como se eu não estivesse aí é meteu a bola quanto aí tem 10 e 11? 2 e 11 2 e 11 mas a gente vê qual é a envergadura? ah sei lá uns 3 e 80 mais ou menos 2 e 11 não tá bom é isso essa rodada tá acabando a temporada regular? falta o que? 3 semanas eu acho? 2 semanas 2 semanas vamos fazer um pouquinho vai 2 semana 2 dia 18 começa o play-in então com o play-in play-off e aí e a olimpíada é a olimpíada vai quem não chegar nas finales do play-off nas finales da NBA tudo bem vai Curry nossa olha só o problema o Curry o Lillard o Lillard ah fica chateado o Lillard fala do Boston por favor que você fica revoltada pelo aí o Boston? com o Boston não com o Portland ah o Portland fora Terry Stott não tenho o que falar o time não defende meu filho se o time não defende a culpa é sua olha o tanto de talento que você tem nesse time ah tá louco fiquei reticado e mesmo assim eles é que o Lillard não adianta não adianta o Portland toda vez eles vão lá perdendo o jogo e tal daí depende depende do Lillard no último quarto fazer 15 pontos não é não é um robô também né gente tá louco pôr um time aí que pelo menos você ganha os jogos leva mais pau a pau e você não vive tanto na dependência no final do jogo do cara porque também o cara não é uma máquina isso Portland você que é torcedor do Portland sabe que tá sofrendo fora Terry Stott fora todo mundo dentro David Vanderpool que é amigo dos caras amigo dos caras então tá bom é isso Guilherme é isso um beijo pra vocês tudo no vácuo tchau Nero peraí dá tchauzinho se comportou muito bem ficou sentadinho aqui muito bem Nero beijo é nóis até terça-feira Carol espero que tenha sido mais curto tchau 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 tchau